A CIDADE DA NOITE Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o medo. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. Meu destino. Nunca mais. Marra. 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 Mãe! 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 Distribuição World Vision. Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Partido doanho é convulsivo no maior do tempo para lembravaže das cartas de bur ですels no palco máximo! Agora vem aqui! Aaksi doanho comalha! Essa colocou o risco! Acharam um tamanho. O que é isso? O que é isso? Ele é a minha única chance. Escute aqui, Vincent. Você quer encontrar seu filho? Eu posso entender isso. Mas qual é o risco para você? Qual é o risco para este mundo? O risco é apenas meu. Não, isso não é verdade. Elliot Budd já teve centenas de chances para atrair nosso mundo. Mesmo assim, como pode confiar nele para isso? A criança é tudo o que restou de Katherine neste mundo. Não restou nada de Katherine dentro de você. Claro que sim. Então pergunte a ela para fazer a escolha certa. E pensar naqueles que te amam agora. Não vim aqui para receber seu conselho. Acredite, Vincent. Eu apoio seu propósito. Mas não me dê a sua bênção. Creio que o bebê esteja perdido para nós. O bebê é meu filho. Vem as três felixas. Vou subir sua bands e vocêume. Ter irmã, Misericóis, meu filho. Quem gostou para você de mim? Tchau,isation. Estou crescendo. Viva para você. Poemas selecionados. Apesar de enlouquecerem, eles não devem estar. Apesar de se afogarem no mar, devem se levantar de novo. Apesar de os amantes se separarem, o amor não deve. E a morte não deve ter domínio. A morte não deve ter domínio. Bom, então, emita mais ações de participação. Não é bom, Elliot. O valor das ações já estão baixos demais. Você não pode arriscar mais diluição. Senhoras, senhores. Há 22 prédios nesta cidade com o meu nome neles. E agora estão me dizendo que Elliot Burch é um risco de crédito. Olha, não, Elliot, mas... As pessoas estão preocupadas. O grupo imobiliário Burch está enfrentando uma situação embaraçosa. Elliot, tem alguma coisa que não está nos contando. Porque se você está desvalorizando as ações para recuperá-las... Do que você está falando? O grupo Burch vale o que sempre valeu. Não, isso não é verdade. A cobertura do incêndio no cassino provavelmente vai exceder a cobertura de dívida... Por um número na casa de dezenas de milhões. E levando tudo em consideração... O valor de liquidação hoje do grupo Burch... Está a 60% do que é há seis meses. E isso sem contar o caixa abaixo... Com a ordem de restrição da promotoria no projeto Battery. Pensei ter dito que poderíamos usar Moreno. Bem, não é apenas o Moreno. Está vindo de todos os lugares. A venda de ações do grupo está além das bolsas de câmbio... Bancos internacionais, fundos de pensão... Não pode haver uma única mão atrás disso. Nenhum homem tem esse tipo de poder. Eu não teria tanta certeza assim. Do que está falando, Cleon? Estou dizendo apenas que tem alguém lá fora... E ele está desmontando você. Pedaço por pedaço. Onde ouviu isso, Sr. Manning? Numa esquina? Ouvi de pessoas como você, Sr. Walker. Pessoas que têm ótimos empregos em bancos... Belas famílias nos subúrbios. Pessoas com tanto medo que pegam o telefone. Antes que terminemos a pergunta. Acho que deveriam trabalhar com Cleon nesta hipótese. Há uma conexão lá fora. Por favor, encontrem-na. Há um szybest夢 para começar com Cleon nesta hipótese. Comé. Onde está- Luna? Amém. Boa noite, Arthur. Boa noite, Arthur. Boa noite, Arthur. Eliott, Boa noite. A CIDADE NO BRASIL Quem é você? Ninguém que deva temer. Não, por favor. Como você me conhece? Tínhamos algo em comum. Uma amiga muito querida para nós dois. Quem? Catherine. Meu nome é Vincent. Vincent. Você sabe de mim pelo que ela lhe contou, não é? Sim. E o que quer de mim, Vincent? Preciso de sua ajuda. Por que eu ajudaria? Não estou fazendo isso por mim. Eu vi o homem que a matou. Você é o que? Eu estava lá, com ela, no final. Cheguei tarde demais. Quem é esse homem? Você o conhece? Não. Mas o corpo dele está ardendo em minha mente. Eu sei onde ele a manteve. Vai me ajudar? Por que eu o ajudaria? Porque você a amava também. Eu estou indo. Elliot Burst, na minha porta? Estou sem palavras. Olá, Joey. Deixe-me adivinhar. Comprou o prédio e veio receber o aluguel. Será que eu posso entrar? É sobre Catherine. Ela está morta, Elliot. Por que não para de persegui-la? Pare você. O que você quer? Tem uma pista do assassino dela. Vamos, entre. Tudo o que estou ouvindo é reclamação do escritório da promotoria. E nem estou trabalhando lá agora. Isso mesmo. Já se perguntou por quê? Nunca precisei. Meu chefe deixou bem claro. Eu estava agindo contra as ordens. E acha certo? Talvez. Onde quer chegar? Há seis meses, quando Cat desapareceu. Todo mundo começou a se interessar e a investigar. Duas pessoas pareciam mais interessadas que as outras. E depois de um tempo, a esperança foi diminuindo. As pessoas perderam o interesse, exceto você e eu. Nós fomos avisados. Mas não prestamos atenção nos avisos. Então os avisos começaram a machucar. Vamos. Você está me dando coincidências como se provassem alguma coisa. Não são coincidências. Não são coincidências. Joey. Está vindo tudo do mesmo homem. Quem? Moreno? O homem para quem Moreno trabalha. Nem pensar. Você não conhece isso. Vou dizer o que eu conheço. Eu conheço Moreno. Quem quer que tenha matado Cat tenha uma ligação direta com seu escritório. Com alguém forte o bastante para suspender você e lançar uma perseguição contra mim. Talvez seja esse tal de Vincent que ninguém encontra. Não é ele. Como sabe? Eu sei. Então eu não sei. Talvez seja ninguém. Vou te fazer uma pergunta. Quanto custa o fato de ele estar segurando suas licenças? Não é isso, Joey. Sabe o que eu mais detesto nisso tudo, Bush? De tempos em tempos eu via você colocar Cat na parada quando havia alguma coisa de seu interesse. E agora você está de volta fazendo o mesmo comigo. Vou dizer uma coisa. Não tem ideia do quanto está errado. Acho que está na hora de você ir embora. Não, Joey. Joey ouça. Gostaria ao menos que prometesse que vai estudar o caso. Eu não vou prometer nada. Tenha um bom dia. Pergunte ao Moreno o que tem no 1900 da 6ª avenida. Vincent, viu o Elliot Bush? Vê. Ele vai ajudar? Ele concordou em ajudar. Isso significa que vai se arriscar em vê-lo novamente? Sim, vou me arriscar em vê-lo. Eu arriscaria tudo. Faria menos do que isso por mim. Eu não me arriscaria. Vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E? E estamos certos de que são financiados pelo narcotráfico sul-americano. Esse narcotráfico sul-americano tem conexões em Nova York? Provavelmente, mas não há como sabermos com certeza. E uma conexão com o escritório da promotoria? Elliot, John Moreno tem uma reputação brilhante nessa cidade. Eu não usaria sequer perguntar. Fizeram um ótimo trabalho. Eu quero agradecer. Manterei contato. Muito bem, pode me contar. Não posso provar nada, Elliot. E não quero tentar. Bom, apenas diga. Definitivamente, Moreno. Tá, tá. Mas quem está puxando as cordas? Ninguém sabe. E o endereço que lhe dei? Se ele morava lá, se escondeu muito bem. Labirintos e companhias acionárias, rendamentos a terceiros. Leva meses para localizar. O homem não quer que você saiba quem ele é. Isso é muito ruim, porque eu vou encontrá-lo. Por quê? Por quê? Descobriu o que queria. Descobriu que não imaginava coisas. Tem alguém atrás de você. Então, por que não se afasta? Acha que pode ganhar um jogo como esse? Esse homem é perigoso. Cleon, há pessoas que dizem isso de mim. Já matou um homem? Matou um homem só para atingir um objetivo? Claro que não. Você já matou 200 homens só para atingir um objetivo? O incêndio do cassino. Essa é a diferença entre vocês. E é por isso que não pode vencer. Eu tenho a lei do meu lado. Posso tirá-lo de circulação. É só questão de encontrar a coisa certa. E podemos fazer, Cleon. Eu sei disso. Não comigo, Elliot. O quê? Estou me retirando. Não, 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 Cleon. Não posso fazer isso sozinho. Desculpe. Eu dobro os seus honorários. Eu lhe darei mais 100 mil dólares quando encontrarmos o homem. Eu já perdi dois dos meus homens. E tem uma família. Parece que você já tomou uma decisão, não é? Tenha cuidado. Tenha muito, muito cuidado. Tja, Tja. Tja, tja. Tja, tja. O que é isso? Estou pronto, Pearson. Estou pronto. 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 Estou. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou. Estou pronto. 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 Estou. Estou pronto. 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 Estou pronto.